Música Superior Tribunal de Justiça suspende decisão que abria caminho para perdas milionárias de tributos no município de São Luís, no Maranhão. O ministro Humberto Martins, presidente do STJ, suspendeu decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão, que desobrigou a Selma, Associação de Ensino Superior, de recolher ISS para a Prefeitura de São Luís. De acordo com o município, a perda nas receitas poderia ultrapassar 400 milhões de reais, devido à potencialização do prejuízo em razão de possível efeito multiplicador deste tipo de demanda. Na ação, a Associação Selma pretendia não recolher mais ISS sobre suas receitas por ser instituição de educação de assistência social, sem fins lucrativos, o que lhe garantiria imunidade tributária. O juiz de primeiro grau entendeu pela suspensão da cobrança e a Prefeitura recorreu então ao Tribunal de Justiça do Maranhão para suspender os efeitos da decisão, mas o pedido foi negado. No STJ, foi alegada grave ameaça à economia do município, considerando que ao estabelecer uma presunção infundada de que toda entidade educacional faz jus à imunidade tributária, a receita municipal estaria sujeita a uma grande perda, comprometendo gravemente o financiamento de serviços públicos. Ao analisar o caso, o ministro Humberto Martins destacou que o município afirmou que a decisão havia ocasionado risco imediato na arrecadação tributária, impactando 50% das receitas previstas relativas a impostos, taxas e contribuições de melhoria para o orçamento do próximo ano, comprometendo o financiamento de serviços públicos. Humberto Martins considerou estar evidenciada a lesão à ordem e economia públicas, levando em conta também que o risco de efeito multiplicador da demanda pode suprimir substancialmente a arrecadação de impostos no município. O ministro ressaltou ainda que o tema discutido é objeto do mérito da ação que tramita na Justiça Estadual, não podendo ser analisado no âmbito do pedido de suspensão. Agora, a desobrigação de recolhimento fica suspensa até o trânsito em julgado da ação ajuizada pela Selma para discutir a imunidade tributária referente ao ISS.